Olá pessoal, estamos aqui na Orla de Petrolândia em frente ao ginásio de esportes no nosso evento de drive-thru para testagem de Covid. Tem vários carros e pessoas de moto, de bicicleta testando e já estamos entregando o resultado e se positivo, orientando, isolando e controlando dessa maneira cada vez mais a disseminação da doença. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto